mas uma coleção de fatos tu conheces-me, tu sabes quando eu meto uma coisa na cabeça a coisa vai surgir, portanto a coleção de fatos eu tenho a certeza que ela vai ela vai existir foi uma das coisas que eu jamais pensei que me daria gozo eu começo e durante muitos anos durante 5 anos eu só visto mulheres só visto mulheres eu dizia que não há homens não me dava um gozo nenhum, hoje em dia gosto muito mais vestir homens, tenho muito mais gozo a vestir homens e há uma coisa que me dá mesmo gozo portanto eu queria, tanto para vestir homens como para vestir mulheres que é meter-lhes um fato portanto, tenho a certeza o Ivo agora está no nos globos de ouro estava com um, estava obrigado olha que para o Bruno reparar nestas coisas para o Bruno reparar nestas coisas ao menos, enfim mas eu aí eu acho que nós devemos ter eu ia dizer sem modesto mas eu acho que nós devemos ser conscientes de quando fazemos alguma coisa alguma coisa boa e eu quando mandei aquela proposta para o Ivo a primeira coisa que eu lhe disse foi isto vai ser feito e no dia seguinte vai ser considerado pela imprensa o mais bem vestido e aconteceu foi? porque eu trabalhei sempre para isso eu trabalhei eu nunca trabalhei para menos a minha fasquia era primeiro eu queria muito que o Ivo ganhasse aquele prémio porque era mais do que merecido na minha cabeça mesmo que não seja na dos outros na minha era e é isso que conta e eu queria tanto que aquele momento fosse especial porque eu nunca eu nunca aceito eu nunca criei pensar que o Ivo ia ficar sentado a ver outra pessoa receber o prémio eu criei para o momento em que o Ivo ia ganhar o globo e eu queria que aquele momento fosse especial em todos os sentidos muito mais para ele do que para o meu trabalho queria que no dia seguinte a repercussão dele ter subido ao palco e ter ganho o prémio de revelação fosse boa em todos os sentidos que ninguém tivesse nada a apontar que ele ia estar bem vestido que ia ser o mais bonito a receber o prémio mais importante da noite foi com isso que criei ótimo gostei muito desta forma de passar para as perguntinhas e os comentarizinhos das pessoas porque eu ia fazer uma pergunta agora esqueci agora era uma coisa muito importante na minha cabeça agora então vai pensando que eu vou não sei se eu estou a viagem da minha cabeça mas acho que deveria talvez trabalhar essa ideia melhor fazer tipo como se fosse um Masterchef mas voltar do Pai Stein só que você é um dos jurados Project Runway em Portugal eu e o Pedro pensámos automaticamente não pelo amor de Deus mas não é não é a versão até há mais do que um mas a versão seria a versão portuguesa há uma ideia que está desenhada de um projeto semelhante e eu já fiquei enviado para uma diretora está lendo até que não é uma viagem que não viaja na minha cabeça então pode ou não pode ou não resultar em alguma coisa estou mais inclinado porque fazer um programa de moda é uma coisa muito cara é muito cara fazer um programa que tenha como base uma escola é uma coisa muito cara ok é muito mais fácil comprar uma patente de um programa onde a patente traz tudo aquilo que o programa necessita para que cumpra as regras internacionais do mesmo do que criares uma ideia de raiz e levá-la a cabo é muito mais caro portanto hoje em dia os canais optam sempre por formatos que já existam e de comprar formatos porque lhe sai muito mais barato e para que é que tu has de ter um sucesso de audiências que se tenha saído triplicar mais se tu podes ter tido lucro desde o início também já comprou o nome também porque o pessoal já sabe mais o formato sabe tudo faz-te obedecer muito mais regras mas tens uma margem de lucro muito maior é importante salientar que um programa de televisão é rentabilizado pelo investimento publicitário que lhe é feito portanto quanto maior for o nome da patente que tu estás a comprar a partir da maior a menos seja um fiasco total na versão que é feita às vezes acontece eu fui jurado num programa que foi um fiasco total em comparação à lá fora mas também sei perfeitamente justificar porque o programa mas não o vou fazer porque eu quero voltar a trabalhar em off já nos dizes só uma pergunta esse é o que que você falou Project One Way Runway foi das melhores escolas de moda não é em Portugal ainda não é em Portugal não é em Portugal passava na Cic Mulher ou na Cic nós tivemos nós tivemos um que foi engraçado olha foi feito pela Mariana sim que era o o Mulher e com o Ruben Rua não era o Ruben Rua não era quem era porque tinha coisa à mão cozida à mão estava à mão sim qualquer coisa à mão lembras-te era na RTP não era na RTP qual e com o Ruben Rua não era o Ruben Rua vou sonhar se calhar não era fala quem é Paulo Batista ok 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 era o Paulo Batista era com a Mariana e com o Paulo Batista e com alguém que me estou esquecendo podes falar ah mãe está na verdade mas acho que foi a única coisa de moda sim e o Doutora era um programa fácil de fazer sim era um documentário o que vocês acabaram de ver foi apenas uma pequena parte de uma conversa muito mais longa e cheia de tópicos interessantes que nós temos no nosso canal de diretos que é o canal Hoje Pode podem se inscrever as indicações estão todas aqui em baixo e para verem mais partes como esta assim os highlights das nossas conversas subscrevam este canal aqui em baixo o Cortes Hoje Pode e também ativem o sininho das notificações porque assim sempre que sair um corte novo vocês são os primeiros a saber e também ativem o sininho das notificações e também ativem o sininho das notificações